A legislação brasileira determina que todo mundo terá acesso ao poder judiciário. É um princípio constitucional o acesso à justiça. E a parte que não tem condição financeira de arcar com as despesas processuais que envolvem as custas e os honorários sucumbenciais, ela pode requerir que seja concedido os efeitos, os benefícios da justiça gratuita, que estão discriminados lá no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse tipo de situação, significa dizer que há uma suspensão da exigência de pagamento, mas haverá a condenação. E caso, ao longo dos cinco anos seguintes, após o trânsito em julgado, haja mudança da situação do beneficiário, poderá haver a parte, poderá a parte promover a cobrança à execução dessas despesas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto